Aí eu vi, tá pedindo pelo comando, Pablo Rojas faz jogada pessoal, tocou, grande bola pro Quiroz, entrou livre, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol do Emelec, Quiroz! Três minutos, etapa complementar, um contra-ataque, um lançamento espetacular do Rojas, entrou livre Quiroz na saída do Papa Bonanzieri, ele meteu a bola pro fundo da rede, eu repito, três etapas complementar. E o Beira-Rio tá começando a dar resposta, o Beira-Rio tem que rugir a partir de agora, o Inter não pode perder em casa, e está perdendo por 1x0, e a torcida pode salvar, Emelec 1x0, Ney tá colocado pela direita, dominou, passou pelo marcador, envergadou pela via direita, vai pra bomba, atirou, gol! Gol! Golaço! Golaço! O careca Ney veio pelo lado direito, atrevido, passou pelo marcador e foi pra bomba! Foi atrás da felicidade e encontrou, sete minutos e meio, muito cedo o Inter empata a partida! Eu sabia, torcedor, eu sabia que com você o Inter ia reagir, e não é que o Ney faz um golaço e faz um gol de empate no Internacional! Não tem mais nada pro Beira-Rio, 1x1! O Inter já chegou no empate, falta apenas o gol da vitória! Ney, que golaço! Que golaço! Inter! Inter! O teu povo de cabi campeão da América, Inter! Vai, Colorado! Inter 1x1! Meteu no Valter, no Andrezinho, recolheu de costas pro gol, tentou girar, meteu no Valter, vai marcar o gol, tocou no Alexandre, gol! 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 Inter! Inter! Eu te quero ver bicampeão da América, Inter! Eu te quero ver bicampeão da América! O time que não jogou durante todos os 90 minutos, aos 42, faz uma jogada extraordinária, de toques dentro da área, todo mundo participando, é Trezinho, Valter, Alexandro, e o gol acontece da forma mais brilhante possível, da forma mais elogiável possível, imagine aí, o Inter passou quase 90 minutos sem jogar e quando jogou foi o que foi, foi um golaço, um gol de placa, um gol pra ser comemorado! E termina a escrita de não vencer na estreia da Copa Libertadores da América, Inter! 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 Eu te quero ver bicampeão da América, o nome do gol, Alexandro, mas todo mundo dele participou!